A direção da Força Sindical e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes estiveram no centro de São Paulo para ajudar no carregamento do caminhão que foi para Estrela, uma das cidades mais atingidas. Além dos sindicalistas, trabalhadores, empresários e a população do bairro da Liberdade na capital paulista também arrecadaram doações. Estamos hoje, 31 de maio, fazendo essa carga nesse caminhão, 9 mil quilos de alimentos, água, roupas, calçados para nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Em especial, essa carga vai para a cidade de Estrela, uma das cidades mais devastadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Isso é muito importante, o apoio aqui dos sindicatos, as doações dos sindicatos aqui de São Paulo, da comunidade, das empresas aqui da capital, gerou, está gerando essas doações. O material de higiene e de limpeza também está indo nessa carga. A luta faz a lei! 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 A luta faz a lei!